E aí galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala é Cristiano Cardoso e dessa vez galera eu estou aqui trazendo para vocês um tutorial muito bacana de como ganhar créditos aí na sua Google Play Play Store, beleza? Então galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os inscritos do meu canal do Youtube e como é da você que ainda não é inscrito a se inscrever no meu canal, eu Cardoso Tutoriais. Dá uma conferida do meu conteúdo e se inscreve, beleza? Então pessoal, para estarmos dando início ao nosso tutorial, vocês vão ter que baixar um aplicativo chamado Recompensas, Reards. Ele vai estar aí disponível na sua Google Play ou Play Store aí tranquilamente, você pode estar dando uma pesquisada aí. Você pode estar pesquisando aqui por Reards ou Recompensas, né? Ele vai ser o primeiro aqui, ó, Google Opensas Reards, beleza? Vocês vão ter, vocês podem estar baixando ele aí tranquilamente aí no seu celular Android, ok? Então galera, após ter aí instalado o aplicativo, vocês vão estar configurando ele, né? Entrando no aplicativo, respondendo o questionário sobre você primeiro. Vai aparecer aí umas perguntinhas sobre você, você responde e tal, qual o seu sexo, o nome e tal, e por aí vai. Após você ter configurado essas perguntinhas, vocês vão estar vindo para essa página aqui. E é o seguinte, aqui está os seus créditos, aqui está gaste seus créditos na Google Play, aqui também tem históricos de prêmios, né? Por exemplo, eu vou clicar aqui em históricos de prêmios, vai mostrar todo o dinheiro que eu já ganhei no aplicativo, que são aqui R$6,57 que eu já ganhei. Então aqui está a data, né? Que eu ganhei esses, que eu respondi esses questionários, né? Por exemplo, demora um pouco mesmo, demora para chegar essas pesquisas, mas aí tem pesquisas que chegam a R$2,00 totalmente de graça, só respondendo. E quando aparecer essas perguntas disponíveis, eles vão aparecer uma notificação aqui no seu celular Android, beleza? Então vai aparecer uma notificação, você clica, responde, ganha seus créditos totalmente de graça e gasta aqui no seu Google Play tranquilamente. É só clicar aqui, e o interessante é que o aplicativo é da Google e sim você pode gastar os seus créditos imediatamente depois que você ganha, beleza? Você pode vir estar comprando qualquer jogo pago aqui com os créditos que você tem, ok? E também dá para você comprar coisas dentro dos jogos. É a mesma coisa de você ter um saldo aí na sua Google Play para você gastar dentro da Google Play, em jogos ou também em aplicativos, entendeu? Então é bem interessante, é só de você ter o aplicativo, é só de você responder questionários para você estar ganhando créditos na sua Google Play, beleza? Demora um pouco, demora sim, mas é totalmente de graça e eles vão avisar quando vai sair pesquisas novas, beleza? Então se você gostou do vídeo, deixa um joinha bacana para ajudar na divulgação, se inscreve no canal para não perder nenhum tutorial E deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do meu tutorial Então é isso aí galerinha, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, fui!